Hoje a Euronews veio conhecer o primeiro museu que foi construído em Angola, o Museu do Dundo. Foi criado em 1936 pela antiga Companhia Diamantifra de Angola, a Diamang, hoje em Diama, e está localizado na capital da Lunda Norte, a cidade do Dundo. Neste museu está guardado todo um acervo que conta a memória coletiva de toda a região leste de Angola. Vamos conhecer? A primeira galeria retrata a entrada de uma aldeia típica dos povos Lunda Txokwe, com o tradicional guardião espiritual aqui simbolizado por este leão. Segundo o diretor do museu, em 1957 houve um aumento significativo das atividades de investigação levadas a cabo por mais de 260 cientistas correspondentes baseados em todo o mundo. O museu é um museu multidisciplinar porque compreende as coleções de etnografia, sua afeição, e também as coleções biológicas e as coleções arqueológicas. O museu tem sob a sua guarda cerca de 9 mil objetos e 30 mil exemplares da história natural e conta com um herbário com várias amostras de plantas desta região, algumas dessas com efeitos terapêuticos e um acervo de arqueologia pura e inventariado. Até dezembro de 1972 o museu conservava cerca de 13.216 peças nas suas mais diversas coleções. Hoje conta apenas com mil objetos etnográficos. Muito poucas peças conseguiram ser recuperadas até o momento. Nós temos oito peças recuperadas. Essas peças foram recuperadas no reino da Bélgica pela Fundação Sindicando Colo. Em 2019 foram entregues para o Museu do Dundo em representação dessa população. E lá encontramos o banco, que é a cadeira do Soba. Tem também duas máscaras, nomeadamente uma de Chikusa e outra de Mokishuafou. O Museu do Dundo é um dos principais destinos de cientistas e turistas interessados em conhecer a história e cultura da região leste de Angola e é considerado um dos mais importantes de toda a África. Neusi Silva, no Dundo, Lunda Norte, Angola, para a Euronews.